E agora o futebol. A final da Série B do Campeonato Amazonense foi o último jogo oficial no estádio Vivaldo Lima antes da demolição. E como todo jogo de despedida não faltaram gols, emoções e homenagens. Jogo decisivo no Vivaldão. As torcidas compareceram e fizeram uma festa bonita. Precisando apenas de um empate, o Manaus Compensão fez um primeiro tempo regular e segurou o adversário que tentava a toda hora abrir o placar. Intervalo de jogo, hora de homenagens. Essa foi a última partida oficial no Vivaldo Lima, que vai ser demolido para a construção da Arena Amazônia para a Copa de 2014. 26 pessoas que contribuíram com o futebol local nos 40 anos de história do Vivaldão foram homenageadas. Entre elas, o saudoso jornalista Humberto Calderaro Filho, fundador do jornal A Crítica. Nós aqui tivemos a homenagem a atletas, dirigentes esportivos, árbitros de futebol, técnicos, a imprensa esportiva, jornalistas que contribuíram com mais de 40 anos de um passado que a gente tem que guardar com muita recordação. O segundo tempo começou frio. Com os dois times garantidos na Série A, o jogo ficou morno até o gol de Djalme. O Asa sentiu o gol do adversário e não conseguiu reagir. Sobrando em campo, o time da Compensa ampliou o placar. De falta, Reginaldo decretou a vitória do Manaus Compensão. Final, Manaus Compensão campeão da Série B, 2, Asa, 0. Branco, que foi o artilheiro da Série A, também levou o troféu de goleador da Série B com 11 gols. O ex-jogador Djalmo não conteve a felicidade ao conquistar o primeiro título como técnico. É um começo bom, né? Você começar e em pouco tempo já ter êxito, né? Já conquistar um título. É, não digo emoção, entendeu? Foi fruto do trabalho que eu vi que começou e nós terminamos. E tínhamos que terminar desse jeito. É campeão! É campeão!